Olha a chegada ali do Neymar, escapou, arrumou, bateu! GOOOOOOOL! É dele! Cinco minutos no segundo tempo, três minutos depois do gol do Figueirés. Olha a festa, tá ali o André, tá ali o Neymar, o Santos empata a partida do Orlando Scarpelli em Florianópolis. O estilo dele, né, parte pra cima, jogada individual, deixou o Claudinei pra trás, limpou o zagueiro e tirou do goleiro. Mais um belo gol do Neymar pra exemplificar e retratar a importância que ele tem pra esse time do Santos. É o primeiro gol do Santos fora de casa no Campeonato Brasileiro. E o quarto jogo do Neymar no Campeonato, terceiro gol dele. Legal, Brizola. Repito aqui, sou contra o fato de ele estar jogando hoje por uma questão de princípio. Acho que todo trabalhador merece descansar. Mas ele veio e pra ele não teve nenhum problema a viagem de 14 horas.